Ô patrão! Ô patrão, dá um tarantinho aqui pra você, meu amigo. Dá um cafezinho pra nós aí? Cafezinho? Dois reais, cara? Caramba, isso aí você quer o quê? Café na padaria hoje em dia é mais caro, cara. Eu tô doido de padaria? Não sei. Sei que o senhor é mão de vaca, né? Mão de vaca. A gente tem que tratar assim, ó. Eu tô aqui na rua, né? Pira esse daí. Vou tirar. Vou colocar aqui. Ai, 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 ai. Olha o cateno aqui, ó. E aí? Ah, 25 centavos, cara? É o cateno, cara. Nossa senhora, hein? Você acha ruim? Pelo amor, não. Quem vai achar ruim vai ser você, cara. 25 centavos? Que foi? Que apaihassada essa aqui, mano? Que apaihassada essa aqui? Você vem me dar 20 centavos, cara? Não interessa. Que apaihassada que essa aí é, mano? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pensa que não ia ser pro meu lado não, hein? Que merda. Vou tirar essa... Aí, ó. Cafézinho pra mais aí, ouro? Oi? Desse jeito aí, você vai vir pra alguém? Ah, falta a panela, né? Não, pelo amor de Deus, cara. Só mão de vaca, velho. Tem nada? Ah, velho. Tá atirando, hein, meu irmão? Que aí? Não, pelo amor de Deus, cara. É um monte de vaca, velho. O negócio tá aí, velho. Tá louco, velho. Cara, calma aí, cara. Não, pera aí, cara. Pô, sacou. Sai do meu carro aí. Não, cara, tô só limpando aqui, pelo amor... Olha, rapaz. Olha aí, rapaz. Olha aí, pô, tô brincando, pô.